Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, o seu canal AC Games. Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando a desabilitar aquela função do Lenovo IdeaPad 3. Galera, que ele está vindo com a função que você abre a tampa e ele liga, ou fecha a tampa e ele desliga. Então, não está aborrecendo muita gente, a gente está optando a Bios fazer isso, não precisa, é um processo bem simples. Então, vamos lá que eu vou ensinar, já de antemão, já lá com o seu joinha e vamos lá. Você vem aqui, ó, vantagem, esse é o próprio aplicativo da Lenovo, não é gente que instala não, já vem nele, já é oficial. Então, você entra, vantagem, vem aqui, ó, energia, painel, aqui, ó, painel, energia e vem aqui para baixo, ó, aqui, ó, modo de conservação, aqui, ó, configurações de energia, está aqui, ó, valeu? Esse recurso permite ligar o computador ao abrir a tampa e da mesma forma que o pressiona o botão para liga e desliga. Então, se você, ele está assim, ele vem assim ativado, certo? Ele vem ativado. Por isso que quando você abre a tampa, ele liga, entendeu? Só que quando você baixa a tampa, ele desliga, só que até então a gente está acostumado com os computadores antigos. Então, galera, a função é essa aí, não precisa ir em Bios em lugar nenhum, abrir prompt de comando, nada disso, ou só vir direto no aplicativo da Lenovo. Galera, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Já deixa seu joinha porque o YouTube não dá nada para ninguém. Valeu, show! Tchau, tchau!